O outro desafio foi ser mãe, que foi uma coisa, assim, muito forte na minha vida. E hoje eu tenho meu filho maravilhoso, meu marido, graças a Deus, uma família linda que eu consegui construir. Mas foi bem difícil essa coisa de engravidar pra mim, né? Mas eu acho que foi um milagre de Deus, porque eu nem posso engravidar, na verdade. Resumidamente.